O que você estava fazendo no banheiro? Você por acaso estava cagando? Não, 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 papai Eu acho melhor você não entrar em banho Ai, que nojo É melhor eu tacar uma granada nesse banheiro, filho Eu devo sair pela janela do banheiro Filho, eu já te disse que não é pra cagar no banheiro Você deve cagar em cima do seu irmão Eu não tenho irmão, você tá doidão, hein? Claro que tem, o Bebê Sonic Papai, eu achei que você não tá muito bem, hein? O Bebê Sonic é praticamente... Desculpa, mas não, porque hoje é o nosso dia, lembra? É o dia que você vai me levar pra jogar bola Porque eu tô virando mocinha e eu adoro jogar bola Ah, tá bom Vamos lá então jogar bola Papai, eu sou idiota Oi Filho, na verdade não vai dar pra jogar bola não Porque o carro do papai caiu na neve E eu tenho que ir lá na lava-jato limpar Filho, aqui, o nosso dia... Filho, eu adoro esse cotinho pra mostrar Aqui, o nosso dia aqui, ó E eu também não ia me achar Nossa, papai Filho, você não presta, filho Você só estragou minha vida a vida inteira, tchau Yes, agora finalmente eu vou na lava-jato Filho, eu vou descobrir... Esse lava-jato é uma delícia Ah, olha só, ele deve ter colocado uma escuta no carro dele Ele acha que se eu vou bem, mas se eu vou bem, eu só tenho um otário Aquele bebê é um otário, ele nunca colocaria uma escuta no meu carro Ele nunca descobriria o meu plano pra trair a mãe dele com a mulher Por quê? Não acredito Ainda por cima eu tô gravando, eu sou mamãe, eu vou passar tudo pra mamãe A mamãe vai acabar da sua raça Ele nem sabe dirigir, olha só, fica dirigindo contra a mão, que doido Esse carro dele é muito perigoso, olha só o que ele faz Ai, ai, eu tô lá e o outro lado da cidade Ai, ai, ai Olha só como ele tá felizinho, ele fez só o próprio filho pra ficar Ai, ah! 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 Ué, ô, tão... Ué, tão... Você tá me seguindo? Alô, homem-aranha Tudo bem? Você viu meu filho pela cidade? Não, né? Não, não viu seu filho, não Tá, então tô indo aí Cheguei Oi, tudo bem, minha linda? Agora me segue Ah, tá, vou te seguir Ai, ai Yes Nossa, que carro estranho Parece do meu filho Ai, ai, tá Agora eu vou atrás da Shihuk É só ver os carros voando Yes Shihuk, volte aqui minha princesa Eu quero te dar vários beijos Ai, eu já vou, sou difícil Ah, é? Vooou É legal que eu posso brincar De passar por baixo dos carros Pra você Oxente Ai, é melhor eu andar normalmente Eu achei um carro Que eu quero ficar brincando Eu também Eu vou brincar com ele Yeah Eu acho que eu vou pra igreja Pedir pro padre rezar Porque Pronto, explodir aquele carro Shihuk Vamos sair daqui Parece que não tem nada de interessante Naquele carro Para aqui, para aqui, para aqui Eu acho Eu acho que aqui Nossa, que furdoso na minha cabeça Aqui Eu acho que Eu acho que esse aqui é um ótimo lugar Pra gente se beijar Sim, eu adoro Mas ninguém tá vendo, né? Deixa eu dar uma olhada pros lados Ahn Ai, tem o bobeiro maldito ali, ó Isso Mata Pronto Todo mundo que estiver vendo a gente se beijar A gente mata, né amor? Sim Até seu filho Se fosse ele tivesse vendo Meu filho nunca estaria vendo isso Ele está em casa Ele nunca faria isso Ele é bom Ahn Ahn Olha só Se tiver na celular Ahn Eita Cadê meu celular E eu vou gravar Ahn Ahn Adorei o seu beijo, viu? Ahn 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 Peraí Pronto Meu naranho Ahn Será que tem alguém vendo a gente? Que se estiver eu já Ahn Ahn Pronto Agora eu vou voltar pro meu carro Ahn Eu quero Vamos rampar otários Eu dirijo Eu dirijo Que eu sou homem Ahn Yes Tomara que ninguém pegue meu carro Deixa eu ver se eu tranquei ele Calma Acho que não Vai, deixa ali Yes Nossa Uhuu 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 Ele está respondendo por si Ele Ele sei lá Cara Ele tem acontecido algo muito sério com ele Ele jamais faria isso Eu adorei ser amaldiçoado pela bruxinha Ravena Ahn Ahn Uma bruxinha Ahn Você tem certeza que você não está com uma esputa Minha Aranha? Ai 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 Meu Deus Meu Deus Que beleza Yes Passando por todos os carros Olha Meu carro Meu carro Meu carro Pega meu carro Perseguição 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 Fica por ai mulher Nossa senhora Eu vou te pegar maldito Maldito ladrão Roubaram meu carro Roubaram meu carro Mendei Mendei Toma Toma Ele vai tomar o meu pai Eu não vou parar Eu vou parar Alô 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 Jesus Eu preciso de você Eu preciso que você venha aqui E você faça o meu pai voltar para o meu Deus Jesus Estou indo Ei Jesus Eu tenho muita fé Vem 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 Não A minha fraqueza são Crianças religiosas Toma Não existe Deus nesse mundo Ahn Existe sim Em todos os mundos existem Eu vou te pegar garota Eu vou te pegar Ah Volte aqui Eu vou trair sua mãe todos os dias Yeah A sua mãe é muito mimada Eu preciso trai-la Para ela aprender a tomar uma casca E ficar mais forte Toma Ah meu Deus a sua coração Eu sou Jesus Caramba Esse é o Thor Ahn Ahn Eu tiro a maldição da bruxinha Ei Agora me nomei Ahn Ahn Para de ter mim o diabo Isso Não ganhei ele Muito obrigado Muito obrigado Seu nome é Jesus Vem Muito obrigado Eu achei o seu nome Ahn Ahn Jesus me levou aos céus Ahn Uhu Eu quero também você Você está se sentindo melhor papai Filho me desculpe por tudo que eu fiz Eu estava amaldiçoado pela bruxa Ravena Não foi a minha intenção Eu vou pedir perdão a sua mãe E eu vou terminar com a Shihulk Olha papai Eu te perdoo porque Sempre é ela né Sempre a buchinha Ravena Dá um jeito de fazer essas Não É claro meu filho Eu tenho que pensar em alguma coisa Para acabar com isso de uma vez né Não é isso galera Eu Eu vou pensar num plano bem volatinho Para acabar com os planos da Ravena E todas as famílias vão ter mais planos de cabeça É isso Bora papai Bora filho Eu vou comprar para você um donut Eu vou comprar um donut